Minhas senhoras, meus senhores, em verdade o caso de Gregório Bezerra ainda vai ser objeto de estudo por parte da Comissão Estadual, mas queremos aproveitar esta oportunidade para fazer uma homenagem à sua memória. Gregório Bezerra, uma vida dedicada à dignidade social e uma das vítimas marcadas por graves violações de direitos humanos perpetradas pelos agentes do Estado. Gregório Bezerra nasceu em Panelas de Miranda, hoje em Panelas, Estado de Pernambuco no dia 13 de março de 1900. Filho de camponeses pobres, logo cedo começou a trabalhar na agricultura conhecendo de perto a pobreza e as mazelas sociais do país. Perto dos 17 anos, Gregório mudou-se para Recife, onde trabalhou como empregado doméstico, carregador, vendedor e operário da construção civil. Em 1917, anos de grandes greves em vários pontos do país e trabalhando como ajudante de pedreiro, foi preso pela primeira vez ao participar de uma passeata no centro do Recife por melhores salários e solidariedade ao movimento Bolchevique, iniciado na então União Soviética. Somente foi libertado em junho de 1922. Em dezembro daquele ano, alistou-se no Exército, sendo transferido em seguida para a capital do Rio de Janeiro, onde se dedicou, como autodidata, a sua própria alfabetização. Ao entrar em contato com membros do Partido Comunista Brasileiro, Gregório decidiu ingressar no partido em janeiro de 1930. Sendo designado instrutor de Educação Física do Colégio Militar de Fortaleza, organizou nessa cidade, clandestinamente, e contrariando a orientação do partido, uma célula comunista com cinco outros militares e um ciclo socialista de leituras e debates. Em 1935, era um dos líderes do movimento Aliança Nacional Libertadora, rompeu com o Exército e liderou o levante da intentona comunista no Estado de Pernambuco. Com a desarticulação desse movimento, foi preso durante três anos na Casa de Detenção do Recife e condenado a 20 anos de prisão pelo Tribunal de Segurança Nacional. Foi transferido para a ilha de Fernando Noronha em abril de 1939 e, em 1942, para o presídio do Rio de Janeiro, onde dividiu cela com Luiz Carlos Prestes. Anistiado em 1945 e com a legalização do PCB, Gregório voltou a Pernambuco candidatando-se a deputado federal. Foi o segundo mais votado do Estado. Durante pouco tempo que passou na Câmara, Gregório lutou pelo direito de voto aos anafabetos e aos soldados contra a situação da juventude trabalhadora do Nordeste e a situação de ex-combatentes. Em 1948, o PCB foi colocado na ilegalidade e Gregório teve seu mandado cassado. A partir desse período, passou a viver na clandestinidade, organizando núcleos de sindicatos rurais e realizando diversos comícios sobre a necessidade da reforma agrária. No ano de 1963, por exemplo, participou da organização de uma greve de 200 mil trabalhadores na zona canavieira do Estado de Pernambuco. Tentando mobilizar a massa camponesa para defender o governador de Puro de Vila Raiz, foi preso na manhã, no dia 1º de abril de 1964, na usina Pedrosa, município de Ribeirão, Pernambuco. Em relação a essa atitude, é importante destacar um traço que era de sua personalidade, o idealismo. Gregório, um indivíduo que sempre acreditou na força das massas populares. Sobre as ocasiões do dia 31 de março de 1964, por exemplo, sempre acreditou que o golpe poderia ter sido impedido ou desfeito se as massas tivessem sido mobilizadas pelos comunistas. Daí a crítica ferrenha ao seu partido por não ter se preparado e resistido militarmente ao golpe de 1964. Dessa prisão, Gregório foi levado para o quarto exército sob o comando de Justino Alves Bastos. Gregório Bezerra assim descreveu a sua chegada no quarto exército. Fui recebido e agredido fisicamente pelo coronel Ibiapina, com bastante impropérios. Eu o repeli. Depois, o Ibiapina fez o discurso, uma espécie preparatória para o meu fuzilamento. E eu, então, o repeli. Levei uma coronhada de fuzil e caí. Me arrebentaram todo. Depois, fez outro discurso. Havia muitos oficiais, soldados, sargentos, cabos. Fez o discurso dizendo que eu era um bandido, que eu era um traidor da pátria, que tinha incendiado o 15º Regimento da Infantaria de João Pessoa, que, em 1935, durante a Revolução Nacional Libertadora, teria morto 125 soldados, oficiais e sargentos, que estavam dormindo. Não quiseram aderir à Revolução de 1935, a serviço do imperialismo russo. E que, naquele momento, eu tinha um plano terrorista para incendiar o bairro de Casaforte e matar todas as crianças queimadas. Eu era um monstro. Após as sessões de tortura, Gregório contou que foi levado ao general Justino Bastos para interrogatório. Esse diálogo destaca a sua coragem pessoal e o seu compromisso com a liberdade democrática. Esse episódio foi descrito por Gregório da seguinte forma. Perguntou Justino Bastos O que estavam as fazendas no campo? Mobilizando as massas camponesas para oferecer resistência ao golpe militar que acabou de ser dado. Submindo a liberdade democrática, a Constituição da República e o governo legalmente constituído, disse Gregório. Quais depósitos de armamento e munições que estão sob sua responsabilidade? Perguntou Justino. Quais depósitos de armamento e munições, senhor general? Não os tenho. Se os tivesse, eu não estaria aqui sendo agredido física e moralmente. Onde estarias então? Estava de arma na mão, junto com a massa, junto com o povo, defendendo as liberdades democráticas, a Constituição brasileira e o governo legalmente constituído. Do quarto exército, Gregório foi levado para a Fortaleza das Cinco Pontas, onde, por falta de selas, foi transferido para o parque de motomecanização no bairro de Casaforte. A unidade comandada por Darcy Viloc era conhecida violência contra os presos, como destacou Paulo Calvocante. O regime carcerário imposto por Viloc, mais que rigoroso, era violento e desumano. À chegada, os presos se submetiam à torre do corredor progones, duas alas de soldados armados de cassetete, pópulos entre o veículo que os trazia até a entrada principal do quartel, lá dentro do sítio. E as pancadas se sucediam sobre todas as partes do corpo da vítima. Da cabeça aos pés, o Major Viloc assistindo à cena de camisa de malha, de campanha, rebenque na mão, urbano e propérios. Gregório Bezerra assim marcou a sua chegada ao parque de motomecanização. Lá fui recebido pelo Coronel Viloc. Quando fui descendo, o pé direito no chão, o esquerdo ainda estava no estribo do carro. O Coronel Viloc veio de lá e desfechou um cano de ferro na minha cabeça. Eu caí. Aí foram coronhadas de fuzil, chutes, socos por toda parte. Depois, todo ensanguentado, fui arrastado com a perna para dentro de um xadrez. Uma cela grande. E lá começaram as torturas, os espancamentos, as coronhadas de fuzil, chutes, socos e canos de ferro. Não sei o tempo que demorou esse massacre. Após o brutal espancamento pelo qual passou no bairro de Casaforte, tendo sido arrastado pelas ruas do bairro com uma corda no pescoço, Gregório foi encaminhado à casa de detenção, onde, segundo Paulo Cavalcante, as condições eram insuportáveis. No dia 23 de fevereiro de 1967, Gregório foi condenado a 19 anos de recusão pela auditoria militar. Em 1969, fui libertado juntamente com 14 presos políticos em troca do embaixador norte-americano que havia sido sequestrado por um grupo de produção armada. Seu nome era o primeiro da lista dos prisioneiros exigidos. Após a troca, seguiu para o México e pouco tempo depois para a União Soviética, onde viveu 10 anos. Em 1979, beneficiado pela amnistia, retornou ao Brasil. Por divergências internas, deixou o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, candidatando-se em 82 a deputado federal pelo PMDB. Obteve uma suplência. Gregório Bezerra faleceu no dia 23 de outubro de 1983 em São Paulo, após ter tido uma vida agitada, incerta, dura e cruel, mas inteiramente dedicada à vida pela igualdade social no Brasil. Seu corpo, enfim, foi velado na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, reunindo milhares de pessoas. No excelente livro de Paulo Cavalcante, O Caso Eu Conto Como o Caso Foi, cuja obra literária é indispensável a todos aqueles que desejam ter uma visão honesta, não deturbada, da história política brasileira, encontramos a transcrição de um trecho não identificado de literatura de Cordel, que se refere a Gregório Bezerra, com a força da sabedoria popular em termos que bem-vindos e que luta ao seu favor, como Gregório Bezerra, feito de ferro e de fogo. Muito obrigado.